O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Páscoa para você. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Aquele que procurais entre os mortos, já não está mais lá. Ele ressuscitou verdadeiramente. Foi isso que o anjo falou a Maria Madalena, quando ela foi ao túmulo. E ele fez questão de dizer para ela, olhe lá dentro para você ver. Ele não está mais lá. O corpo de Jesus não foi roubado, não. Aquela mentira que o sumo sacerdote mandou que os soldados espalhassem, é uma verdadeira mentira. Dizendo, diga para eles que quando vocês chegaram lá, o corpo não estava lá, porque os apóstolos haviam roubado. Não, os apóstolos não roubaram o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou verdadeiramente, como ele havia dito, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ele sofrerá, mas ao terceiro dia, ressuscitará. E a Igreja Católica está em festa, comemorando esses 50 dias. de alegria. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus destruiu o diabo. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Hoje, de maneira especial, estamos no versículo 35 até o 40. Jesus está naquele momento em que ele faz o discurso sobre o pão da vida. Duas coisas são essenciais na nossa vida para que nós possamos manter esse corpo nosso em pé. Se essas duas coisas faltarem, nós morreremos. A água e o alimento, a comida, o pão. Jesus está dizendo hoje no Evangelho, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, não terá mais fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede. Aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquele que crê que Jesus é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, aquele que larga tudo, que esse mundo, a que mundo, é o mundo que se opõe a Deus, aquele que abandona esse mundo que se opõe a Deus e vive somente para Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Mas só que Jesus não está falando desta fome material, desta sede material. Nós continuaremos tendo fome, nós continuaremos tendo sede, porque o nosso corpo, ele se alimenta deste pão do dia a dia, esse pão da padaria, essa carne que você compra no açougue, esta água impotável que você bebe, infelizmente existe em lugares que as pessoas nem têm água potável para beber, esta água e este alimento material, como o pão, a carne e tantas outras coisas, porque a água também é alimento. Isso mantém o nosso corpo em pé, dá vida a este corpo. O que nos leva para conviver com Deus no céu é Jesus Cristo. E aqui, de maneira especial, a Eucaristia. O que seria de nós sem a Eucaristia? A Eucaristia é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alimento que dá vida eterna. Aquele que se alimenta de nosso Senhor jamais terá fome e jamais terá sede. No céu, meus irmãos, nós não teremos fome. No céu, nós não teremos sede. No céu, nós seremos saciados. Nós chegaremos à plenitude da nossa vida. Mas é preciso crer. É preciso crer em nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso crer que Jesus está presente na Eucaristia, na sua humanidade, na sua divindade. E aqui tem uma coisa muito bonita que Jesus está dizendo para nós. Que o Pai não quer que nenhum dos seus se perca. O Pai atrai. O Pai atrai a pessoa. Ele atrai os seus filhos. infelizmente, meus irmãos. O Pai atrai, mas muitos recusam. E aqui está o problema. Está recusa. Está abandono. E se não querer saber de Deus? Está recusa que o próprio diabo faz com que os filhos de Deus o recuse. Mas isso tudo acontece dentro de uma liberdade. E cabe ao homem dizer sim ou não. Infelizmente, muitos recusam dizendo sim. Eu recuso. Eu não quero saber de Deus. e se salvarão? Não, meus irmãos. Não se salvarão. Esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai para com Jesus. Pois esta é a vontade do meu Pai. Jesus disse que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vocês estão entendendo? A condição é crer em Jesus. A condição é fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, é preciso entender uma coisa. Não basta somente dizer eu creio, mas se leva uma vida errada. É preciso crer, mas é necessário também praticar. Dizer que é de Deus. Dizer que é de Jesus. mas não pratica o que o Senhor nos manda é viver na mentira. E nós não podemos viver na mentira. Repito, é preciso crer, mas também é preciso praticar o que o Senhor nos manda. se essas duas condições não estiverem, o homem, o ser humano, jamais ressuscitará no último dia. A ressurreição aqui significa jamais irá para o céu. Se perderá para sempre. Irá para a condenação eterna. É triste hoje nós ouvirmos por aí certos comentários que diz assim que a pessoa segue Jesus, ela leva uma vida errada, mas ela não quer mudar. Mas diz, não, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, então você está salvo. Bem, tem pessoas que não se batizaram, por isso não se tornaram filho de Deus. E diz, não, mas se você vai à igreja, tudo, não tem problema. Mas não é batizado, como é que vai se salvar? Como é que é filho de Deus? Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós somos batizados e nós somos filhos adotivos. mas ao mesmo tempo nós nos deparamos com aqueles que se dizem católicos, mas vivem uma vida errada. Não mudam de vida. Então, essas pessoas às vezes perguntam para sacerdotes, para bispos e dizem assim, mas a igreja nos acolhe? claro que a igreja acolhe. Mas Jesus nos acolhe? Claro que Jesus acolhe. Jesus sempre acolheu o pecador. A igreja sempre acolheu o pecador. Mas há uma condição também nessa acolhida. A condição nessa acolhida é que a pessoa largue o pecado. É que a pessoa deixe o pecado. mas hoje em dia se vê os comentários por aí. A igreja nos acolhe? Sim, você é filho de Deus. Mas não se fala da condição. A condição, meus irmãos, é a conversão. É a mudança de vida. Imagina uma pessoa que é corrupta. Aí ela chega e pergunta para um sacerdote. A igreja me acolhe apesar de eu viver na corrupção? Sim, a igreja te acolhe. Você é filho de Deus. Agora tem o mas. A igreja acolhe? Sim, nosso Senhor acolhe. Mas você precisa largar essa vida de corrupto. Senão você não se salvará. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. vamos parar com essa questão de ficar dizendo que a igreja não acolhe mas Jesus acolhe. A igreja ela só ensina o que Jesus ensinou. Ela fala somente o que Jesus falou. A igreja é portadora da salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que se a igreja se contradiz com o que Jesus fala então não é nem a igreja não é a igreja. Porque a impressão que se dá é assim a igreja não acolhe mas Jesus acolhe a igreja acolhe porque Jesus acolhe porque a Santíssima Trindade acolhe e a igreja rejeita porque Jesus rejeita Jesus rejeita o pecado e por isso a igreja rejeita o pecado o pecador acolhe a igreja vai sempre acolher o pecador porque Jesus sempre acolheu o pecador você entendeu? Então fecha o parêntese e vamos agora então olhe bem Jesus acolhe o pecador mas se o pecador continua no pecado ele não tem condições de viver com Jesus e Jesus não vai conviver com ele se ele persiste no pecado você está entendendo? porque senão vira uma bagunça me desculpe um bordel a igreja acolhe o pecador Jesus acolhe o pecador e o pecador não muda de vida e ele continua ali no erro dele e ele vai continuando no erro e dizendo que ele é de Jesus mas não pratica o que Jesus ensina e depois vai dizer que vai se salvar não vai por exemplo Jesus acolheu a adúltera lá no capítulo 8 do evangelho de São João lembram quando os fariseus perguntaram para Jesus se devia pedrejá-la ou não aí Jesus se ajoelhou ficou um pouco em silêncio e depois Jesus disse quem não tiver pecado que atire a primeira pedra os fariseus vendo que eles eram pecadores também eles não jogaram a pedra na mulher aí Jesus depois olha para a mulher adulta e diz mulher ninguém te condenou ela disse não senhor ninguém me condenou aí Jesus disse eu também não te condeno aqui Jesus usa a autoridade divina eu também não te condeno mas vá não peques mais é essa questão aqui que hoje não se fala mais acolhe o pecador com os seus pecados com a sua vida com os seus erros tudo bem mas aí agora Jesus vai dizer vai largar o pecado a pessoa diz não não vou largar o pecado então como é que ela vai se salvar nós estamos vendo São Paulo aqui na primeira leitura que é dos atos dos apóstolos e nós vemos aí ele perseguindo a igreja perseguindo os cristãos nós estamos aqui nos atos dos apóstolos capítulo oito do versículo primeiro até o oitavo e aqui diz assim Saulo que ele ainda não tinha se convertido para Paulo aqui de Saulo porém devastava a igreja entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão você vai ver que depois Paulo se converte ele mudou de vida quando ele estava indo para Damasco para prender mesmo os cristãos aí ele tem um encontro com Jesus e ele muda de vida Saulo porque me persegue foi o que Jesus falou e a partir daquele momento Saulo ele entra num momento ali de oração de jejum de penitência e ele muda de vida ele não continuou no pecado mais aí ele foi acolhido mas ele se converteu ele mudou de vida mas essa história de que a igreja acolhe Deus acolhe você na sua condição mas continua no erro imagina a pessoa pratica o aborto e quer continuar abortando mas diz que é de Jesus e pergunta se Jesus o acolhe se a igreja o acolhe a igreja vai acolher mas vai dizer você vai parar de abortar porque o problema é a prática abortiva aí a pessoa diz assim não eu não vou parar não eu vou continuar abortando então meu filho não tem como Deus acolher não é preciso haver conversão é preciso haver mudança de vida imagina aquele homem lá que vive com outro homem e ele quer continuar nesta vida errada porém ele quer continuar com Jesus não Jesus vai dizer o seguinte você vai abandonar esta prática de viver com outro homem porque Deus não vai se contradizer Jesus é Deus e é preciso isso ficar bem claro que em Levítico 18 versículo 22 lá diz é Deus quem diz um homem não deitará com outro homem porque isso é uma abominação lá no capítulo 6 da primeira carta aos coríntios também vai falar a respeito disso que as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus no primeiro capítulo da carta aos romanos também fala mas a pessoa ela diz eu sou de Jesus eu adoro Jesus eu aceito Jesus mas não larga essa prática não herdará o reino dos céus é palavra de Deus agora vem determinadas interpretações dizendo que Deus agora acolhe todo mundo e pode continuar nesta vida e não tem problema tem problema sim a igreja acolhe o pecador mas o pecador deve se converter foi isso que aconteceu com Mateus quando Jesus chamou Mateus que estava na coletoria de impostos ele chamou e Mateus deixou a coletoria de impostos Zaqueu deixou a vida velha foi acolhido mas deixou agora é acolhido mas não quer deixar meus irmãos não se salvarão esta é a verdade não se salvarão louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima Música Música Legenda Adriana Zanotto